Pessoal, o Kawai tá muito top pra bugar, mano. Nesse vídeo aqui de hoje eu vou te ensinar passo a passo como tá bugando aqui essa promoção aqui no Kawai, beleza? Eu tô com o telefone aqui formatado. Outra coisa também, ó, hoje é segunda-feira, pessoal, dia 11 de dezembro, beleza? Antes da gente começar aqui esse book de hoje, pessoal, já vai deixando um likezão aqui embaixo pra tá ajudando aqui o canal, demorou? Deixa o like aí, mano, beleza? Pra ajudar aí o canal. Se inscreva aqui também se vocês não forem inscritos e ativa o sininho também, beleza? Primeiramente aqui, pessoal, nessa promoção aqui, ó, pra gente poder conseguir receber aqui esse valor aqui de R$1.500, pessoal, quanto mais a gente for convidando pessoas, quando a gente desbloquear com essa recompensa aqui no valor aqui de R$350, R$350, ela já fica disponível pra gente poder sacar, a gente vai continuando convidando, a gente recebe mais R$550, e quando a gente completar com essa barrinha aqui do 100%, pessoal, a gente recebe mais R$600, também. Se a gente juntar todas essas recompensas, pessoal, vai dar com esse valor aqui de R$1.500 que a gente pode estar recebendo, beleza? Beleza? Então aqui, ó, com o telefone formatado, já com o Kawai aqui instalado, pessoal, porém, eu fiz aqui a instalação aqui através do meu link de convidado, beleza, ó. Eu não instalei aqui o Kawai depois que eu formatei o telefone direto pela Play Store. Quando a gente formatei aqui o nosso telefone pessoal e faz aqui a instalação do Kawai direto pela Play Store, hoje em dia, o Kawai não dá nem mais a opção da gente poder digitar o código, entendeu? O código de indicação. Então aqui agora, ó, primeiramente, vamos estar fazendo aqui a criação aqui da conta. Aí, ó, entrando aqui no Kawai, que é agora pela primeira vez que junto com vocês. Aqui a gente pode voltar aqui agora, pessoal, para poder atualizar para a gente também, quando a gente logar aqui na conta, no telefone formatado. Aí, ó, já até deu a opção da gente poder fazer a criação aqui da conta. Vamos estar logando aqui agora. Aqui a gente pode voltar. Aí, ó, já tem um saldo aqui de R$23,00 que eu posso solicitar um saque. Aqui agora, pessoal, ó. Acho que o Kawai não... Feito a criação aqui da conta. Vamos só esperar o telefone dar uma respirada. Enquanto isso, mas se vocês esqueceram de deixar o likezão, deixa o like aí no vídeo, beleza, pessoal? E outra coisa também. Lá no meu Instagram, pessoal, tô fazendo uma açãozinha para vocês aqui agora. De R$500,00 no Pix, pessoal, por apenas R$0,10. Resultado no dia 23 de dezembro agora, sabadão. Demorou? Não deixe de estar participando, beleza, pessoal? Com apenas R$0,10, você pode estar sendo o ganhador ou a ganhadora aqui de R$500,00 aqui na conta, beleza? Para quem mais comprar o número também, pessoal, leva R$250,00 na conta. Demorou? Mano, presentão de Natal. No dia 23 de dezembro, praticamente, na veste do Natal, né, mano? Por apenas R$0,10, você pode estar levando R$500,00 na conta, mano. Tá pra só o Natal daquele jeito. Demorou? Não deixe de estar participando. O link tá aqui na minha biografia aqui do meu Instagram. O meu Instagram tá aqui no primeiro link na descrição aqui do vídeo. E vou deixar o link da ação pra vocês também, aqui no primeiro comentário fixado também. Beleza, pessoal? Aí, ó. Aqui agora... Vamos tá... Oxi, mano, tá pedindo pra gente poder reiniciar aqui o Kawai. Vamos tá reiniciando aqui agora. Aqui no meu perfil também, eu postei que o ganhador que dá a ação do iPhone, os R$3.500,00 na conta. Que o ganhador preferiu os R$3.500,00. Aqui também tem todos os stories confirmando tudo certinho. Beleza? E no dia 23 de dezembro, agora, por apenas R$0,10, você pode estar levando R$0,500,00 no Pix, mano. Não deixe de estar participando, não, pessoal. É R$0,10, mano. Já imaginou vocês poderem ganhar R$0,500,00 na conta com R$0,10,00? Viaja não, mano. Fica de fora não, beleza? Aí, pessoal, ó. Aqui agora a gente vai fazer a criação aqui da conta. Quando a gente formata aqui o nosso telefone e faz aqui a instalação do Kawai direto pela Play Store. Se não der pra gente poder se convidar aqui nessa promoção de ação de graça pagando R$1.500,00, pessoal. O bom é que quando a gente faz aqui a instalação através de um link de indicação, a gente pelo menos tem a opção da gente poder tentar vincular o code na promoção de convidar pessoas. Beleza? Aí, ó. Prontinho, pessoal. Entrando aqui agora, entendeu? Aqui agora eu vou fechar aqui a conta pra gente poder ver aqui o andamento da promoção. Aqui agora eu vou rolar a tela aqui pra baixo. Vocês podem ver aqui agora, ó, que o Kawai deu a opção aqui da gente poder vincular o nosso código, entendeu? Ó, aqui na conta do telefone formatado. Agora a gente pode abrir aqui o Kawai aqui novamente. Pessoal, esse book, mano, ele é muito top, entendeu, mano? O Kawai tá com umas promoções muito da hora pra gente poder fazer um dinheirinho. Pra quem estiver precisando fazer um dinheiro extra, pessoal, o Kawai, mano, tá muito top. Tem umas promoções muito boas, entendeu? Tem promoção pagando R$700,00 em dinheiro pra gente poder convidar cinco pessoas. Tem essa promoção de ação de graça pagando R$1.500,00 pra gente poder convidar pessoas também. Pra gente poder concluir a barrinha aqui do 100%. Agora a gente vai entrar aqui de novo aqui na promoção aqui de ação de graças. Aí, pessoal, pelo menos aqui a nossa indicação que contou aqui pra gente. Agora eu vou tentar vincular o código aqui na promoção aqui de convidar pessoas. Pelo menos aqui a indicação tá contando normal aqui pra gente. Agora eu vou tentar vincular o código aqui dessa conta aqui mesmo. O código pagando por indicação. Aqui nessa conta aqui, ó, o Kawai tá pagando por indicação R$50,00 pra cada pessoa que a gente convida. Se eu entrar aqui agora pra gente poder olhar aqui o código pessoal, o código que dessa conta é Kawai, tudo em letra maiúscula, primeiramente aí demorou, ó. Kawai, 796, 796, 069, 127. Aí, ó, vamos tentar confirmar aqui o código que é agora, beleza? Ó, vamos tentar aí agora, pessoal. E pronto, ó, código vinculado com sucesso, como vocês podem estar vendo aqui agora. Aí, ó, sem falhar o código nem nada, pessoal. Aí, ó, código vinculado com sucesso. Se eu entrar aqui em cima aqui agora, ó, por mais que o código não foi vinculado automático quando a gente fez a criação aqui da conta, mas vocês podem estar vendo aí, pessoal, ó, dia 11 de dezembro, beleza? 3 e 38 da tarde, aí, ó, código vinculado com sucesso. Aqui no telefone formatado, já que na nossa conta principal, a gente vai entrar aí agora. Aí, pessoal, acabamos de receber que é a recompensa pelo código que é agora aqui também. Aí, ó, recebemos que é a recompensa de R$2,40. Só a gente clicar aqui agora aqui em confirmar. Se eu entrar aqui também, pessoal, vocês podem estar vendo aqui agora, ó, aí, ó, mesmo horário, mesma data, tudo certinho. Hoje de dezembro, 3 e 38 da tarde, tá aí, ó, código vinculado com sucesso. Mano, sempre que vocês formatar o telefone de vocês, pessoal, vocês vão entrar aqui na tela aqui do link dessa promoção aqui, ó, de ação de graças. Vocês não vão enviar o link de indicação da promoção de convidar pessoas. Vocês vão pegar o link de indicação aqui dessa promoção. Vão pegar aqui o link dessa promoção. Vão clicar aqui em convidar amigos. Aqui vocês vão clicar aqui embaixo na opção aqui de mais. Vão clicar aqui em mais aqui de novo. Vão enviar o seu link de convidado dessa promoção pelo Gmail. No telefone formatado, vocês vão receber o seu link de convidado. Vocês vão fazer a instalação do Kawai atrás do seu próprio link. E como vocês podem ver aí, pessoal, indicação contabilizando normal pra gente aqui no Kawai. Código vinculado com sucesso pra gente também. Também demorou. Aí, ó. Aqui no telefone convidado. E aqui no telefone que tá a nossa conta principal também. Mano, o Kawai tá muito top, véi. Vamos entrar aí agora, ó. Aí, pessoal, como vocês podem estar vendo aí, ó. Todos os códigos que eu vinculo aqui nessa conta, mano, ó. Vocês podem estar vendo aqui, ó. Que nenhum deu sucesso. É, que nenhum deu sucesso, mano. Que nenhum falhou, entendeu? Vocês podem estar vendo aí, ó. Todos os deu sucesso pra gente normal. Pessoal, então é isso, mano. É, só não deixe estar vendo aqui no meu Instagram. Demorou. O link também pra vocês poderem participar. Vai tá aqui no primeiro comentário fixado também. Com apenas 10 centavinhos. No dia 23 de dezembro agora. Eu vou te ligar. Eu vou falar que você ganhou quinhentão no Pix, mano. São 500 reais por apenas 10 centavinhos. Demorou? Não deixe de estar participando. Vai lá, mano. Vai sua fezinha. Que você pode estar sendo o ganhador ou a ganhadora. Beleza, galera? Então, isso aqui foi o videozão aqui de hoje. Não esquece de deixar o likezão aqui no vídeo. Pra estar ajudando aqui o canal. Se inscreva aqui também. Se vocês não foram inscritos. E ativa o sininho também. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.